Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Bloodstrike, lá no vídeo de novo de Bloodstrike Já tem um cara me tirando aqui nas costas, maldito E galera, dessa vez aqui estamos com essa nova pistolinha que chegou aqui no Bloodstrike Mano, que é... Ah, maldito Que é essa pistolinha Zika, cara, que chegou aqui Que é a Demonico Deagle, cara, Demonico Deagle E vamos que vamos com ela, cara Ela é uma pistolinha meio que pistola Snipe, mano Pistola Snipe, você já virou isso, cara Pistola Snipe Porque ela tem esse scoop dela aqui, ó Bem OP, cara, bem da hora esse scoop que ela tem aqui E esse design dela também lembra bem uma Snipe Lembra bem uma L11, né, mano Lembra bem uma L11 Uma AW, mano Então vamos que vamos com ela aqui Eu achei ela muito boa em relação ao dano dela Ela tem um dano muito bom Três tiros é o suficiente pra matar o cara E também essa mira que ela tem Eu também curti pra caramba Então dá pra você matar o cara de bem longe com ela É um Snipe bem... É uma pistola Snipe bem eficiente, mano Então vamos que vamos, né Lembrando, cara, que Bloodstrike tá no link da descrição do vídeo Pra quem quiser jogar o jogo Pra quem quiser conhecer o jogo Cara, é bem da hora É só você entrar por esse meu link Que tem aí que você já ganha uma arma de brinde Você já ganha várias armas aí de brinde no jogo Então entra pelo link aí Joga pelo meu link Dê a sua conta aí Pelo link que tem na descrição do vídeo Que você já começa com arma no jogo Arma de cash, mano, beleza? Então, vamos que vamos Ah, mano Ia dar um headshot naquele cara bolado, mano O cara pegou minha arma no chão, velho Só pode, hein Vamos lá E vamos que vamos, clã Modo pistolinha Com uma pistola Snipe, mano Isso mesmo Pistola Snipe Vamos que vamos Galera, o que eu não gostei muito dessa arma É que essa mira dela, velho Parece que não é tão eficiente assim, ó Porque você mira e não pega, velho Você mira em cima do cara, ó Ó, agora pegou, mano O cara tem que tá bem paradinho pra mira pegar A mira, ela, ela, tipo Ela varia muito Ela não vai, ela não vai tão certinha Quanto uma Snipe, tá ligado? Ó, pegamos um aqui agora Agora a mira tá Só porque eu falei que a mira não tava tão boa assim, velho Agora Tô matando tudo Tem um cara aqui do meu lado, ó Eu ainda prefiro Eu, eu prefiro jogar com ela Sem, sem, sem a, sem a mira, tá ligado? Sem, sem usar o Scoop Eu prefiro jogar com ela assim, ó Sem Scoop Só na, na mira Na mira normal mesmo, mano Eu acho ela bem mais A precisão dela é muito boa, velho A precisão dela com a Sem essa mira É muito boa Mas com a mira Os caras tão papando, mano Os caras tão papando tudo, velho Galera, vamos testar a outra pistola também Comprei a outra pistolinha também Que é essa daqui, ó Uma pistolinha um pouco nova Que chegou, né Não é tão nova assim Que é a Ai Ah, mano Os caras tão matando tudo aí Que a 9-3-R Impulse, mano Do arsenal Impulse Que chegou Os caras tão De dual eagle, mano Essa dual eagle É muito roubada, velho É muito roubada, velho Uma dual Já é roubada Aí os caras Medem duas dual eagle, mano Aí fode o rolê, né Essa impulsa aqui é da hora, mano Cadê, cadê, cadê? O cara nasceu na minha frente aqui, ó Ah, mano Olha o eagle, velho Ah, eagle Dois tiros mata, parece, velho Meu Deus Os caras tão muito Revesbo de pistola, velho Meu Deus, cara Ainda bem que a mina Que a mina é ruim que nem eu, velho Senão Já tinha morrido faz tempo Vamos com outra pistolinha Vamos colocar essa daqui A CZ A CZ Essa Que é uma metralhadora, velho Não é uma pistola isso aqui, né, mano É uma metralhadora, velho Isso é muito roubada, velho A CZ é muito roubada Só que ela tem Ela tem só um pouco de recoil, mano Mas é muito roubada Ah, mano Vamos lá, galera Vamos colocar aqui a Nossa Snipe Que a gente tava matando mais de Snipe, mano Tava matando mais de pistola Snipe E vamos que vamos Cadê os caras aqui do mapa Ah, o cara não morreu, velho Tô dando mais assistência Do que matando o clã Tamo 13x13 Clão Freg bem bosta, né Mas esse vídeo é mais pra mostrar Essa nova Pistolinha que chegou Nova Snipezinha Pistolinha que chegou Snipe e pistolinha, velho Ai, velho O cara me atirou em mim Eu atirou no outro aqui E ninguém morre, mano Mano, 14x14 Freg horrível Mas é a vida, né, cara Meu Deus Não pega tiro, mano Pegou um O cara correu Ah, esse respawn, velho Esse respawn do Bollestrike, hein, mano O cara nasceu nas minhas costas, velho Meu Deus É só assistência, velho O cara nasceu nas minhas costas É só assistência E o cara não mata o outro O cara tá parado Ah, meu jogo agora Minha conexão foi interrompida agora Beleza, jogo Vamos lá, galera Eu vou melhorar esse freg Eu vou ficar positivo aí agora Vou jogar focado agora, hein Usar meu scopezinho aqui, ó Cadê? Aparece aí, cuzão Ai Ai, tomei um tiro Agora apareceu o cara na minha frente aqui Matava Ah, mano O cara não para de piscar, velho Nasci no mesmo canto, velho Nasce Nice respawn, mano O cara ainda tá lá, velho Sai daí, doente Tomou um tiro Ó, o cara vai nascer aqui de novo, mano Morri Ah, velho Tá trolando, mano Tá trolando, cara Eu nasci no mesmo canto duas vezes E o cara também, mano Então vamos que vamos, galera Ah, lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo, cara Fortalece pra caramba Mais uma assistência Não dá pra ver assistência, velho Na moral, mano Não dá pra ver assistência, não? Não dá não, né, velho Devo estar com mais de 10 assistências, velho Vou ver mais um aqui Mais um aqui Vou ficar aqui Vou ficar nesse ponte aqui, galera Agora a gente vai ficar positivo, hein Agora vamos ficar positivo, hein, clã O foco agora é ficar positivo, hein Mais um aqui agora Vamos lá, clã O foco agora é focar no game agora, hein Foco no game, hein O cara passou ali Vamos deixar ele passar Ah, não, cara Vai ser uma pistola desse cara, velho É um tiro, é É um tiro pra matar, é, mano Vamos mirar ali Opa, tem cara nas minhas costas aqui, já Não pega não, é, mano Pegou um, hein É porque você não Não aparece aquele bagulho Quando você Ai, 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 ai Ainda bem que esse cara é ruim, né, mano Ainda bem que esse cara é ruim Já estamos positivo Já estamos 21 barra 20, clã O foco agora permanecer positivo Até acabar o mapa, hein Ah, não, cara Ninja da morte Ai, 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 ai Carregou a bola É pouca bala Ah, velho 22 barra 22 Nossa, o cara tá O cara tá 53 barra 32, velho O cara é o rei da pistola, mano Eu sou doença da pistola Meu Deus, cara O cara não morre, velho Mais um aqui, ó Mais um aqui, ó Vem, 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 cuzão Vem, cuzão Eita, tá com o tijolo Isso aí é isso, cuzão Tá com o tijolo na mão Ai, 24 barra 22, clã Olha, então é isso, cara Se gostou já sabe Descreve seu like Fortalece pra caramba E o blowstrike tá no link Na descrição do vídeo Vou jogar mais um pouquinho de pistola aqui Pra me aprender a jogar de pistola Porque eu tô uma doença de pistola, né, clã É nóis Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tô level 24, mano Valeu